Música Oi cara de boi, bem vindas a mais um vídeo aqui do canal E como eu já fazia um tempão quando eu fazia uma maquiagem assim Dessas escuras, dessas bafônicas, essa que a gente chega na balada e tchá Pra sair da rotina eu fiz essa maquiagem aqui que é bem simples E vocês vão conseguir fazer com certeza Mas antes eu quero agradecer a vocês, minhas leitoras lindas Minhas leitoras maravilhosas do meu coração Porque cada dia que passa vocês me surpreendem mais um pouquinho E eu fico, meu Deus, como as minhas leitoras são incríveis É realmente isso que eu sinto por vocês Porque no último vídeo eu pedi pra vocês curtirem E 10 mil curtidas em menos de 24 horas Vocês tem noção do que que é isso? Gente, vou dormir com um sorrisão assim ó Desse tamanho Se você tá assistindo esse vídeo até agora Dá um joinha aqui embaixo e se inscreve se você é nova por aqui Assim eu vou ficar muito, muito, muito mais feliz ainda Sabendo que eu tenho as leitoras mais maravilhosas e mais incríveis desse mundo Para as meninas da Lapa Eu vou estar dando um curso de automaquiagem no dia 9 de julho Pela Belo Emporio Cosméticos E pra quem quiser mais detalhes, quem quiser participar do curso Eu vou deixar todas as informações aqui embaixo no box de informações Agora sim, vamos nessa! Então antes de tudo eu vou começar preparando o meu olho pra fazer a maquiagem Porque muitas vezes a gente vai colocar a sombra e não pega Fica clara, fica feia E a gente fala assim Culpa da sombra que não funciona Mentira! Tudo precisa de uma preparação E você precisa passar um corretivo antes Pra aumentar a potência da cor E também pra sombra durar um tempão E aí eu vou colocar uma cor bem clarinha Não é nenhuma sombra que eu tô usando É um blush mesmo Só pra delimitar o espaço que eu vou usar O espaço que eu trabalhar E formar um degradê bacana Depois disso eu vou pegar a sombra Cinnabar Que é um marronzinho mais terra Pode ser a sombra que você tem em casa E eu vou marcar todo o meu côncavo Fazendo um esfumado bem altinho Terminando isso Vou pegar uma sombra mais escura Que é a Coal da Mary Kay Que é uma sombra preta mesmo Mas pra começar eu vou pegar bem pouquinho no pincel E vou marcar o meu côncavo Côncavo é essa área que fica entre A pálpebra móvel e a pálpebra fixa Depois que eu deixei tudo esfumado Que eu esfumei, 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 esfumei Até não ter marcação nenhuma Aí sim eu vou vir com o pincel Com a sombra preta de verdade Eu vou primeiro desenhar esse arco Entre um canto e o outro com preto E depois que eu faço isso Eu venho bem devagar Bem pequenininho Esfumando sem marcar muito Porque você tem que tomar muito cuidado com o preto Porque se você for rápido demais A hora que você vê Já tem preto em cima da sua sobrancelha Até então Tomem muito cuidado com o preto Sem racismo hein Não me entendam mal Quando eu vou fazer uma maquiagem assim Que ela é mais escura Eu gosto de dar uma iluminada no canto do olho Porque se eu não iluminar uma sombra escura Vai ficar uma impressão que meu olho tá muito junto Então é uma dica bem legal Pra quem tem o olho junto Nunca escurecer o canto interno Iluminei o canto interno Agora sim eu vou pegar o preto Com essa esponjinha Na verdade nem um pincel de esponjinha Eu não lembro o nome dele agora Me fugiu mesmo E eu venho depositando a sombra preta Até a parte que eu quero Quando eu vi que chegou na parte que eu quero Eu não subo mais Eu pego o pincelzinho E venho de um ladinho pro outro esfumando Esfumei bem Aí eu pego novamente a sombra marrom E passo bem na linha que ficou Entre o preto e o marrom Pra tirar toda e qualquer marcação Sem subir muito Depois que eu fiz toda essa parte Que eu vi que a minha sombra tá bem bacana Eu vou passar um glitter Essa parte é bem democrática E você pode usar a cor que você quiser Não tem nenhum perigo de você errar na cor Eu tô usando essa azul aí Porque eu já comprei esse pigmento Há dois anos atrás E eu nunca tive oportunidade de usar E eu já pensei É hoje Hoje não me escapa Aí depois disso eu vou fazer um delineado Daquele que vocês sabem que eu gosto pra caramba Aqui aquele delineado Bem marcado Bem delineado Gatinho mesmo Vou passar um primer na pele Que é muito importante Pra maquiagem durar Pros poros não ficarem aparecendo Uma cratera E pra ficar uma pele Bem feitinha Bem bonitinha Agora eu vou pegar qualquer coisa Que seja laranjado Você pode usar um batom laranja Que você tem em casa Você pode usar um corretivo laranja Se você tiver E eu tô usando uma sombra laranja Você pode usar um blush também E passo na olheira Não tem nada nesse mundo Que seja melhor pra olheira Do que alguma coisa laranja Embaixo do olho Aí eu vou passar a base A base que eu tô usando É da Vultimate Porque minha pele é bem oleosa Então tem que ser mate Senão o negócio fica perdido E eu vou espalhar Com uma esponjinha de queijinho Na minha opinião É a melhor coisa Que eu já usei na minha vida Pra passar a base Porque ela não fica espalhando A base de um lado pro outro Ela vai apertando a base na pele E a pele já absorve essa base E fica muito mais bonito o acabamento Agora sim Que a pele tá maravilhosa Vou fazer o contorno Vou passar um corretivo Bem clarinho Embaixo do olho Não adianta ser só Na linha embaixo do olho Tem que ser Toda essa parte do centro do osso Tem que estar iluminadinha Agora eu dou uma iluminada Em cima da boca Uma no queixo Aí no cantinho Embaixo da parte Que eu vou fazer O contorno escuro No ossinho do nariz E na testa Claro que se a tua testa For muito grande Você vai iluminar menos E se ela for pequena Você vai iluminar mais O contorno do nariz É bem importante Falar que eu começo Ele no Sabe essa parte Que termina a sobrancelha? Então Nessa parte Termina a sobrancelha É onde eu vou começar O meu contorno escuro E aí eu vou levando ele Até a ponta retinho Pra que o meu nariz Não fique torto Um lápis de olho Bem pretão E bem grosso Embaixo do olho Dou uma espumadinha Com o pincel E pronto É isso aí Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho